Bom dia, meu bem. Bom dia. Olá, Priticada. Sejam todos muito bem-vindos à live da Prit. Imagina fogos. Isso, libera as estrelinhas aí que está começando a live da Prit esta que estava morrendo ontem, gente. Gente, ontem eu estava morrendo. Eu estava com alergia assim, sabe? De 0 a 10, 20. Ela estava 20, mais ou menos, sabe? O Logan até olhou para mim e falou, menina, você vai morrer. Assina aqui, assina aqui, menina. Nós vamos ter a primeira edição do Pod Prit. Aí, de novo, toda a plateia levanta. Prit, 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 Prit. Prit, e o que é isso, Prit? Eu não sei. É assim. Eu vou falar, vou conversar, porque toda quinta-feira a Prit gosta de falar, não é mesmo? Mas o que ela pensou? Ela pensou assim, bom, às vezes eu converso sobre algumas coisas e esses temas, né? Esses trechos, eu acho que eu poderia colocar no YouTube. Então, você que está assistindo essa live gravada, que foi para o YouTube, eu não sei se ela vai para o YouTube, mas se ela for para o YouTube, eu estou fazendo lives na Twitch toda quinta, sexta, sábado e domingo, a partir das nove horas da noite. E daí, nas quintas-feiras, nós vamos fazer um Pod Prit, Pod, 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 Prit, Prit, onde a gente vai conversar. Então, Prit separou um tema aqui para a gente falar sobre e vocês aí participem do chat, né? Prit vai falando, vai falando, vai falando. Aí, às vezes eu vou lendo, às vezes eu vou vendo algumas perguntas, se forem interessantes, né? Então, coloquem aí o cerebelo para funcionar. E hoje temos um convidado especial para me ajudar. Vem cá, convidado especial. Vocês podem ajudar a Prit aí no feedback, por favor? Se não duplicar, tá certo. É isso mesmo, eu sincronizei eles, eu acho. Vamos começar, estamos aqui com o Logan, nosso convidado especial para o Pod, Cast Prit. Vamos ter um assunto hoje que é... Ah, vocês tentaram pegar o Logan, não é mesmo? Noê, 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 já tentando pegar o nosso convidado especial, quase. Será que se eu fizer assim? Pegou, não. É certo, agora foi ela. Agora vai ficar em mim, agora. Agora vai ficar em você. Não, peraí, peraí. O quê? Aí, pronto, pronto. Nosso assunto hoje é neve. Aqui no Japão estamos saindo do inverno, né, Logan? Na verdade, não, né? Ah, não, estamos em fevereiro, né? Sim, estamos no finalzinho do inverno aqui no Japão e, infelizmente, esse ano não nevou aqui onde moramos, né? Nevar no Japão, neva, sempre neva. Obrigada, Lucas! Lucas, obrigado pelo resumo, Lucas, com o Prime, valeu! Então, aqui no Japão, infelizmente, esse ano não nevou onde nós moramos aqui, né? Todo ano neva, pelo menos um pouquinho, pelo menos um dia, né? Cai um pouquinho de neve, não é aquela neve que acumula. No ano passado, a gente teve, eu lembro, não sei se foi ano passado, a gente foi lá no supermercado a pé fazer compra porque eu não tinha trocado pneu do carro. Não, esse foi ano retrasado, menino. Vixe, então ano passado não nevou. É verdade, ano retrasado. Ano passado nevou um pouco, sim, que eu lembro que eu tava olhando aqui da janela de casa. É, uma coisa boa é que nessa região aqui, como não leva tanto, não precisa trocar o pneu do carro, porque descer com quatro pneus. Aê, Sandy! Obrigada pelo resumo, Sandy! Seis meses! Descer aqui do terceiro andar que a gente mora, né? Não são só pneus, né? O pneu e a roda. Eu tenho que descer quatro pneus com rodas e trocar todas as vezes que chega o inverno é um... é ruim, eu ia falar... É verdade, é verdade. É muito ruim. É muito ruim, é verdade. Então, aqui nessa casa a gente não precisa trocar, né? Eu nunca troquei aqui, só tá ali fora, deve ter até estragado, na verdade, o pneu. Eles estão cobertos, né? Já passaram três anos que eles estão cobertos. Cara do louco. Nossa, 100%. Ender, muito obrigada pelo resumo com o Prime, Ender! Valeu! Participou do Hype Train e completou o nível 1. Vamos para o nível 2, pessoal. Quem quiser participar, aproveita! Subindo o level. Então, o pneu de casa já estragou, você acha? A gente não viu, né? Tá dois anos, então, parado ali na... Três anos, né? Três? Três anos parado ali na varanda de casa. E não sei, não. Eu tô achando que estragou mesmo. Tá, quem tem mesmo capa. Quente, tá quente. Quente mesmo. Ela quase leu quente, né? Bisteca! Obrigado pelos bits! Obrigado pelo bitado, bisteca! Quente, quente que dá dor no dente. O chat pode confirmar isso pra nós. Se é do sul mesmo, eu acho que é, né? Quando a gente trabalhava com o pessoal do sul, a gente ficava brigando, lembra? O pessoal do sul brigava com a gente. Que a gente chegava neles e falava assim, Tá quente? Tá quente? Você toma leite? Aí eles olhavam pra gente assim, com o maior cara sério e falavam assim, Vocês acham que tão tirando um sarro da gente? Mas é vocês que tão falando tudo errado, viu? Onde já se viu escrever leite e falar leite? Tá tudo errado isso aí, viu? Eles olhavam o cérebro, a gente falava isso. É legal que a gente tinha o saco, né? É! Aí ficavam os dois lados brigando e tal, né? E eu lembrei agora, que tinha um rapaz que ele era da Bahia, lembra? Aí ele chegou em mim e falava assim, Eu tinha acabado de chegar no serviço. Ele já tava lá faz tempo. Aí ele chegou em mim e falou assim, Sai de São Paulo? Falei assim, sou... Ele chegou e falou assim, Ah, short! O quê? Short! E eu pensando, meu Deus, deve ser uma palavra daqui da fábrica deles, Deve ser alguma gíria deles, deve ser alguma zoeira. Eu olhei pra ele. Que que é isso? Como é que é? Short? 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 Aí ele, short, ué! Short! Nunca viu? Short? Deus, ah, short, ué! Mas é short, né? Short! Que que é? Short! Short! Aí ele falou, bermuda! É bermuda! Aí eu, ah, short! E ele, ah, 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 lá, falou short! Short! Ah, é, eu lembro que a gente até zoou e falou assim, Ó, presta atenção, você é o único baiano aqui dentro, Quem vai ter zoado é você, né? A gente não. Eu falei pra ele, menina, melhor você não contar essa pros outros, Senão quem vai passar vergonha é você, menino. É, um contra todos. Só aí chega e me fala, short! É short! É o quê? Short! Short, ué, short! É short! É bermuda! Nunca viu? Bermuda! Não fala short de São Paulo, não! Então, agora mudou o assunto que... É verdade. O que você falou já era. É verdade. Mas eu acho que num podcast acontece isso mesmo, né? O assunto é neve. Então, assim, eu queria saber, eu nunca conversei isso com o Logan, seriamente, Sobre neve na época em que ele estava no Brasil. Eu nunca perguntei. Eu já perguntei pra você? Não, eu nunca perguntei, tipo... Eu tava pra caramba no Brasil. Não, não é isso. Mas se você já viu neve no Brasil. Porque tem gente que me disse, aqui no chat, já falaram que teve neve, sim, no Brasil. Já, já vi neve. Prete, neva sim no Brasil! Em alguns lugares neva! É, foi isso que eu ouvi. Neva, né? Lá tem outro nome, chama Granizo. Chama Pedra de Gelo. É. Nos filmes que eu assistia, sempre me olhava. Mas não chega a acumular, né, no Brasil. Ah, nem sei. Tudo que mostrou na TV de que neva no Brasil, vendo neve aqui do Japão, dá pra gente zoar e falar que não é neve de verdade, né? É o misurei, como acontece aqui no Japão, que é, tipo, nevar, mas é uma neve mais pesada. Na verdade, ela já tá quase derretendo. Ela tá molhada. Então, ela vai cair na roupa e já vai molhar. Já vai derretendo. Neve de verdade, quando encosta na roupa, ela continua com o desenho ainda da neve. De tão frio que tá e de tão levinho que tá a neve. É, gente... Provavelmente é igual a Gabi falou, é gelinho, ó. Gelinho. Gelinho? Isso, isso! Igual quando você compra o gelinho. Se você colocar ele no copo, assim, ó, essa é a neve do Brasil. Primeira vez que eu me surpreendi com a neve, de falar assim, caramba, tem um desenhinho que tem. Olha! Kahati! Muito obrigada pelo Subcom Prime! Valeu! Eu me espantei e já tinha passado mais de um ano que eu tava no Japão, porque eu já tinha conhecido a Pris. Então, eu devia estar no segundo ou terceiro ano que eu tava do lado de fora. Acho que a gente já tava indo embora da fábrica e tava nevando, eu tava sentado esperando. Aí caiu uma neve e eu abri a mão, tava com uma luva que a palma dela era preta, então era fácil de ver a neve, né? Caiu o floco de neve e eu consegui enxergar o desenho que a gente vê por aí em filmes, em desenhos, em artes, né? É mó bonito. Eu consegui ver a olho nu e falei assim, nossa, é desse jeito mesmo? E eu achei isso muito incrível, porque eu não imaginava que seria possível ver, né? Todo mundo falava que o floco é assim, mas você vê aquela neve caindo, você não consegue enxergar o floco de neve, né? O desenho bonitinho, né? E quando eu vi, eu falei assim, caramba, então isso que é neve, né? Isso que é neve de verdade. Porque tava muito leve, tava bem frio, né? Então, pra mim, neve seria exatamente isso, né? Qualquer outra coisa é misorê ou gelinho, coisa desse tipo aí que a gente tava falando. Ai, meu Deus. Eu expliquei uma vez pro pessoal aqui no chat que a neve, ela cai assim, quando essa neve tá bem fininha, bem perfeitinha, se assopra, ela sai assim como se fosse um pozinho assim, né? Tão bonitinha, tão bonitinha. Você já chegou a pensar, tipo assim, eu vou pro Japão e lá vai nevar? Os meus amigos zoavam, isso é muito engraçado. Os meus amigos, né, quando a gente tava no Brasil, a gente tem uma noção errada de outro país, né? Eu tava, eu sempre andava de regata no Brasil, né? Porque é muito quente. E aí, os meus amigos zoavam assim, é, vai usar essas regatas lá no Japão, vai levar regata no Japão, né? E todo mundo dava risada como se aqui não era quente, né? Só fosse frio. Até chegar no verão daqui e saber que é um inferno no mês de agosto. Mas realmente é frio ao ponto de ter neve, né? Coisa que não tinha no Brasil. Mas eu fui muito zoado pelos meus amigos. E eu não esperava que ia ter neve pra cá. Aí minha tia falou, leva bastante blusa, que não sei o quê. Aí, e ela ficava falando que as blusas daqui não prestavam, né? Por causa do inverno, que as blusas daqui, desculpa, as blusas do Brasil não prestavam pra cá, pro Japão. Porque aqui é muito, 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 muito frio. É diferente, né? Cadê sua água? Você tá com água? Não tem que lá buscar. É, que coisa é essa, né? Chama convidado, não pega água pro convidado. Tá doido. Não, mas você tem água à vontade lá na geladeira. Não, vou pegar. Essa parte, assim, do frio daqui do Japão é bem verdade, mas ao mesmo tempo é questão de costume, né? A gente vem do país tropical, que é o Brasil. Então, quando você chegar aqui, se você sair do Brasil aí agora, no final do ano, ou agora, é, fevereiro, que aí tá quente e aqui tá frio, você vai chegar aqui e você vai achar que você tá na Sibéria. Você tá morrendo congelado. É verdade. Tá fazendo, tipo, 5 graus, 2 graus do lado de fora e você tá morrendo. É verdade. Porque o frio que você sente é diferente. É, mas é que no Brasil também, né, o frio é o quê? Tá 23, tá frio. É diferente, até a sensação de calor também é diferente. Mesma coisa de agosto aqui, quando você passar agosto aqui a primeira vez, você vai achar que é um inferno mesmo, até acabar se acostumando com o calor daqui. Inclusive, tem uma pessoa, eu sempre uso como exemplo o que eu acho importante, é uma pessoa que veio do Pará, que gosta do Japão Norte, que é daqui, passeou aqui no Japão em agosto e passou mal por causa do calor. Passou mal. É uma pessoa que veio de uma região quente do Brasil e passou mal no verão do Japão. Porque são climas diferentes, né, sensações diferentes. Mesma coisa do inverno. Então, no primeiro inverno, eu passei mal pra caramba aqui, muito frio. As blusas que eu trouxe realmente não faziam diferença, como você falou. Na época que eu tava no Brasil e pensava na neve, todo mundo pensar, tipo, assim, no inverno, né, na verdade, todo mundo pensa em Campos de Jordão, pelo menos quem tá em São Paulo, né? Acho que é isso, né? O povo de São Paulo pode confirmar comigo. Então, eu tava falando pra eles de Campos de Jordão. Meu tio me levou lá, eu nunca tinha ido. Meu tio me levou lá, eu nunca tinha ido? Eu nunca tinha ido pra Campos de Jordão, porque eu nem morava lá perto, mas meu tio, quando eu já tava... Meu tio tava me trazendo aqui pro Japão, né? Aquele trabalho com empreiteira, essas coisas todas. Ele tava vendo minha documentação, ele tava me dando uma força nesse sentido. Então, antes de vir pro Japão, ele quis me levar em alguns lugares legais que ele gostava. Então, ele me levou pra praia e me levou pra Campos do Jordão. Eu achei isso incrível, porque, caramba, eu fui pra praia e, ao mesmo tempo, fui pra Campos do Jordão frio pra caramba, e pra mim tava frio, e até ele zoou. Ele falou assim, pô, aqui você tá achando que é frio, lá é pior. Foi tipo um bucket list no Brasil, então, antes de você vir. Ah, não sei, é porque o meu tio, a gente era muito próximo, a minha mãe e esse tio, né? Minha mãe tem tipo um time de futebol de irmão, né? Tem irmão pra caramba, mas... Doze? É doze? É quase onze, né? Hã? Não sei. Time de futebol. Ah, eu tô contando com o juiz, ué. Da minha família, né? Só esse meu tio, que era mais próximo, assim, da minha mãe, né? Então, a gente tinha uma amizade grande. Então, ele que me levou pra dar uma volta. Então, falando de Campos do Jordão, você foi lá? Fui lá. Você subiu no morrinho do elefante? Subiu, eu sentei no elefante. Sentou no elefante? Não sei se é morrinho do elefante. Tem um negócio lá em cima, pegando um bondinho. Isso, isso, bondinho, é. Eu também fui. Eu sentei que deu uma foto lá em cima. Eu não sentei no elefante, não. Tem elefante lá, gente? Confirma, alô produção, eu confirmo isso aí. Eu sentei em cima de algum bicho gigante, que era uma estátua, e podia tirar uma foto. Tirar uma foto com a minha prima lá, inclusive. Peixe, não. Não era um peixe, não, hein? E era meio gordinho, só se fosse um maiacu. Eu fui lá, acho que umas três vezes, acho, meus pais me levaram lá. Três ou duas ou três vezes, se eu não me engano. E uma das vezes que eu fui lá, eu lembro que tava tendo... Tinha uma pista, tipo um morrinho, né? Artificial de esqui. Uma pista artificial. Você já viu uma pista artificial? Eu já vi, mas não tem neve, né? É óleo, alguma coisa assim, né? É, é um plástico, gente. É um plástico. Parece aqueles tapetes pra impedir o gato de entrar no lugar. É um espetinho assim, hein? Um tapetinho de plástico com uns espetinhos assim. Aí eles jogam óleo. E as pessoas estavam descendo de esqui e snowboard. Era um morrinho lá. Aí logo depois que sai dessa brincadeira, eles fazem você rolar na areia e tá pronto pra fitar. Não, mas quando eu vi aquilo lá, como eu nunca tinha visto neve de verdade, nem sabia como que era uma pista de esqui ou snowboard, sei lá. Eu achei mó legal. Até deu vontade de experimentar. Mas, gente, as pessoas estavam com roupa de esquiar mesmo. Com aquelas roupas grossas que a gente usa, sabe? Pra ir no ski de ô. Tinha gente que até tava descendo normal. Tinha gente que tava escorregando, caindo. O que que é descer normal? Ah, descer normal sem cair, eu digo. Mas eu lembro que não tinham muitas pessoas, eram poucas. E eu achei muito estranho porque era com óleo, né? E depois, quando eu fui andar aqui, de verdade, eu lembrei dessa cena, né? De Campos de Jordão, que tinha essa pista aí. Foi a única coisa mais próxima que eu tive da neve no Brasil. Uma pista de esqui artificial que não tinha neve. Eu não cheguei perto disso, não. Mas perto de neve só foi aqui no Japão mesmo. E a primeira vez que nevou, quando a gente já tava junto, eu e a Prit, a Prit nem tava nevando direito. A Prit falou, nossa, tá nevando! É, esqueci o pé. Fiquei mó feliz. É que dava pra ver os branquinhos caindo, né? Parece pó. Aliás, o pessoal aqui da live também já viu no domingo, PritCons Special, onde a gente faz o quadro do Meu Passado Me Condena, que eu pego uma fotinho do computador aleatório. Já viram o primeiro dia que eu tirei foto aqui no Japão da neve. Foi a primeira vez. Já viram essa fotinho, já. Foi desse dia aí. O Logan ficou me zoando. Eu mó feliz lá. Ué, neve! Olha o Logan! Não é neve! Tchic-tchá, tchic-tchá! Tchic-tchá, tchic-tchá, tchic-tchá! Ele, isso aí... Isso aí não é neve, não. Vamos lá fora! Eu pegava a blusa, assim, peguei o toquinho e tal, não sei o quê. Aí ele, pra quê? Isso aí não vai nem acumular. Então, esse tipo de neve cai, nem acumula. Você começa a juntar, derrete e vira água. Porque tá quente ainda. É, né? Não tá tão frio pra congelar, né? Pra ser neve mesmo, né? Mas depois a gente foi várias vezes no Ski Joe, aí a Priti viu neve de verdade também. Aí eu vi neve de verdade, foi. E falando em Ski Joe, de várias vezes que a gente ia... Ah, Ski Joe, desculpa. Ski Joe é estação de esqui. É pista? Estação? Estação de esqui. Quando a gente ia pra estação de esqui, pra andar de snowboard, né? Porque a esqui mesmo a gente não anda, né, Logo? A gente nunca andou. Mas chama Ski Joe, não chama Snowboard Joe. Podia ser Snowboard Joe, né? Por que não? Joe! Iê, iê, Joe, Joe! Vamos lutar contra esse preconceito. Por que falar estação de esqui sendo que a gente vai andar de snowboard? Inclusão, eu quero inclusão nesse negócio. Inclusão de snowboard. Isso aí é estação de snowboard. Teve uma vez que a gente foi, e foi o dia mais frio que eu peguei aqui no Japão, eu acho. Feçarmento. Muito obrigada pela bitada. Obrigada pela sua doação. Valeu. Ah, foi um bit. Então, o que eu tava falando, foi o dia mais frio que eu peguei aqui no Japão. E eu lembro de algumas coisas que aconteceram nesse dia. Nesses dias, né? Que foi a época mais fria, na verdade. A gente ia, e a gente ia, tipo assim, todo fim de semana. Então, no mês mais frio que teve, eu lembro que nesse mês mais frio que teve, teve três episódios que eu lembro muito bem, assim, na minha mente. Um dos episódios foi o episódio onde eu, assim, a gente dividia, né, Logan? Nós dois temos carta. Então, pra não cansar muito, um leva o carro na ida e o outro, né, volta dirigindo. E nesse dia, eu levei o carro na ida. E o Logan dormiu. E eu também dormi. Eu dormi no volante, lembra? Você não lembra? Eu dormi no volante, na neve, gente. É verdade, né? É, você não lembra? Eu que te acordei, não foi? Foi. Eu que acordei, a Prit. A Prit, depois desse dia, eu nunca mais deixei ela dirigir. Eu ficava com medo. Você não vai? Eu não sei como que ela dormiu. A gente tava tão lento, mas tão lento e tava levando tanto. O pessoal tá com medo. Não, mas é que tem que... Explica direitinho, vai. Tem que localizar. Vai, vai. Primeiro, tava de madrugada. Isso, a gente ia de madrugada. Não tinha movimento de carro na rua. Tava muita neve, mas muita neve. E tava nevando muito. Então, o campo de visão era, tipo, cinco metros na frente. Nem cinco metros, acho. Um metro na frente eu enxergava. Então, a gente tava andando há mais ou menos 20 por hora. Menos até. Sim. Porque tava muito devagar pra ir. A neve tava super alta. A pista tava muito acumulada de neve. Então, você tinha que ir devagar mesmo, porque você não enxerga... Não é que você não enxergava. Você tinha que prestar atenção onde você tava indo. Se tiver uma curva e você vai reto porque a neve tá cheia, você vai reto, né? Porque você não tá vendo. Então, você tem que tomar muito cuidado. Você não... Quando você vai dirigindo assim, a neve tá muito alta. Aqui, pelo menos, eu lembro que eu não podia olhar pra frente. Eu tinha que olhar pro ferro que tem na lateral da pista, né? Que daí eu conseguia saber aonde que eu tava indo. E, como tava nevando muito forte e tava muito denso, eu não enxergava na minha frente. Aí, peraí. Obrigada, Noê, pelo resub. Pelo resub com o Prime, Noê. Obrigada. Aí. Tem um pequeno problema, né? Até aí não parece ser muito problemático, porque não tinha ninguém no asfalto mesmo. A Prit tava... Ninguém no asfalto? Como assim? Uma pessoa deitada lá dentro. Nenhuma pessoa, nenhum carro. Não tinha trânsito. Não tinha ninguém perto da gente. Só tava a gente mesmo. Só a gente mesmo, né? E também tava bem devagar. Uns 20 por hora ou menos, inclusive. Só que aí tem um problema. Na estrada que a gente vai pro Ski-Jo nessa época, ele é no meio da montanha. Então, às vezes tem rio e às vezes... É o barranco. Tem o barranco, mas tem o guard-reio, né? Tem a proteção. E tem umas valas aqui no Japão. Se você vier pra cá, você vai conseguir assimilar fácil a imagem. Vou tentar explicar. Em muitas ruas aqui do Japão, inclusive na cidade, do lado direito ou do lado esquerdo... Enquanto você vai falando, vamos ver se eu acho que vai falar. Onde seria, mais ou menos, entre aspas, o esgoto é aberto e passa água. É do rio, não é esgoto, tá? Não é sujeira, não fede nem nada. É água do rio que passa. É aberto. E quando vai pro Ski-Jo, essas valas são maiores e mais fundas. Então, é certeza absoluta que se a Prit tivesse perdido o controle do volante e ido só um pouquinho pra esquerda, ela tinha derrubado o carro na vala. Como a gente já viu várias vezes carros presos nesse local, quando a gente tava indo pro Ski-Jo ou voltando do Ski-Jo. Provavelmente porque a pessoa também dormiu no volante ou perdeu o controle. Vira e mexe, a gente viu um carro com os dois pneus ou um só deles dentro dessa vala, né? Não conseguia tirar. Aqui tem uma foto que talvez aqui dá pra ver, né? Ah, esse dá pra ver. Dá pra mostrar nesse cantinho. Tá. A vala, esse espaço que o Logan tá falando, é isso aqui, ó. Aqui, ó, gente, meu mouse. Tá vendo, ó, de um lado, do lado de trás ali tem o guardrail branco, né, que o exército pintou, e do lado direito aqui você vê a vala, onde passa a água da chuva, a água do... Ah, passa a água, não é esboto. E é um pouquinho fundo. Um tanto assim, na verdade, esse. Mas às vezes nas montanhas é mais fundo, mais largo também. Sim, mais aberto, é. Esse daqui, ó, até que é normal o tamanho. Mas, tipo, cabe uma roda de carro isso aí. Então, é bem largo e fundo mesmo. E tem lugares que é um pouco mais aberto, um pouco mais largo, né? E na pista onde a gente... A estrada que a gente pegava pra ir até o snowboard, até a pista de esquadro, era mais largo, né? Não? Não, acho que era. Não, então, quando a gente... Ah, tá, a vala, né? Desculpa. Isso, isso, a vala, né? A pista onde a gente ia, era um pouco mais... A vala era um pouco mais larga que isso daí, porque acho que nevava bem mais, né? Então, eles já prepararam a pista pra isso. Mas você não caiu. Uma vez eu quase caí de moto numa dessas valas também, porque... Nossa, deu medo. Eu tava vendo esse menino na minha frente. Cada um tinha uma moto, né, gente? Porque eu não pego carona na moto, na garupa. Eu morro de medo de moto, ainda mais pegar na garupa. Então, eu ia na minha própria moto. E a Prit, eu escutei um barulho atrás, ou alguma coisa, a Prit me chamou e eu olhei e perdi a atenção da minha direção. Quando eu voltei a ter atenção no que eu tava dirigindo, eu juro pra vocês que eu devo ter ficado uns 10 centímetros de cair na vala. Só que eu consegui ter controle pra puxar a moto pro lado. Só que aí eu parei, porque meu estômago ficou parecido... Virou. É. Nossa, fiquei meio desesperado nessa hora. Mas não caí, né? Podia ter caído. Mas passei muito perto. Muito perto mesmo da roda. O controle... O bom de talvez já ter pilotado moto por um tempo fez eu ter controle pra puxar a moto pra fora e não pra dentro, né? Me desesperar ou balançar a moto. Nossa, eu quase morri. Morri do coração. Esse menino na minha frente ali, assim... Eu indo de bola... Aí, quando ele já virou pra frente, olhou assim... Meu Deus, eu vou morrer! Aí... Aí ele saiu de perto do buraco lá. Meu Deus, quase que esse menino morre. Gente, ia quebrar um bracinho e ia quebrar, certeza. Acho que a perna ia danar ela, porque ia cair. A moto é pesada, né? A moto que a gente tinha, que era uma Yamaha 250 cilindradas. Ela é uma Dragstar, no caso. Acho que ela tinha meio... 250 quilos? 500 quilos? Por aí. Era pesada. É. Acho que era 250 quilos. Aham. Mas voltando ao assunto lá de que eu dormi no volante, né? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Mas foi uma coisa assim, gente, tipo... Aquela mesma cena na minha frente. Preto do preto. E só a neve bem branca, assim, ó. Mas você não enxerga nada, você não enxerga nada. Aí horas, horas. Acho que eu já tava dirigindo umas três horas já. Porque tava indo muito devagar. A gente levava duas horas, duas horas e meia, acho. No máximo pra chegar lá, né? Agora eu não lembro. Acho que era umas duas horas no máximo pra chegar. Eu já tava três horas já dirigindo, já. Naquele mesmo ritmo. Aquela mesma visão. E daí, de repente, eu... Dormi. A hora que eu acordei, eu lembro que eu assustei. Que esse daqui tava gritando. E eu tava ouvindo um barulho muito alto. Tipo um barulho assim. Era o carro. Já, tipo, entrando na neve. Faz um barulhão, gente. Que medo. Foi desesperador. Eu acordei muito assustada. Mas não aconteceu nada com o carro. Não aconteceu nada com a gente. Passamos. Aí depois desse dia, a gente nunca mais dirigiu. Nunca mais dirigir? Não, é brincadeira. Mas dirigiu bem pouco. Não, eu dirigi. Eu dirigi. Só de dia, de noite, não. Sim, mas eu dirigi. Mas depois desse... Peraí. Depois eu lembro que a gente acordou. Paramos. Parei o carro no meio da pista lá. E daí, como eu tinha acordado, aí a gente continuou, né? Mas o Logan foi acordado comigo até o final da trajetória, eu lembro. Outra coisa que eu lembrei é que a gente quebrou a saia do carro, não foi? Quebrou a saia do carro? O que aconteceu? Quebrou a saia do carro da frente, né? Ela desbeiçou. Caiu a parte de... A saia por completo. Imagina ela quebrar na metade, porque tem uma parte de separação ali dela mesmo, né? Ela abriu. Ficou parecendo uma boca. Por causa da quantidade de neve. Tava nevando tanto e tava acumulando tanto que a altura da neve já tava batendo na saia. Então, a gente foi literalmente limpando o caminho, porque a gente... Quando a gente ia pro Ski Joy, a gente esqueceu de comentar, né? É importante falar que a gente ia de madrugada, pra poder brincar o dia todo, né? Então, a gente saía de madrugada. Por isso que não tinha trânsito. Por isso que tava sempre escuro. Então, a gente foi andando de madrugada e a neve tava muito forte, tava nevando muito. E era isso que a gente queria, porque pra andar no Ski Joy com muita neve é gostoso. Só que o caminho a gente abriu. A gente foi tipo um tratorzinho com o nosso carro, né? Com o Fit, abrindo. Chegou lá no Ski Joy. Ele tava com a frente inteirinha, branca e desbeiçado. Como que você arrumou? Depois de muito tempo lá em Fukui, quando a gente foi arrumar um riscão que fizeram no nosso carro... Ah, é. Arranharam o carro uma vez, né? É, o Espírito de Porco arranhou o carro. Passou a chave mesmo, gente. Passaram a chave no nosso carro. Foi de propósito mesmo. Não foi tipo aqueles arranhão sem querer de bolsa, sabe? Essas coisas assim. Às vezes acaba raspando no carro porque tá apertado, sei lá, no estacionamento. Não foi não. Foi bem visivelmente proposital mesmo. E aí a gente foi mandar arrumar e aí a gente arrumou a saia também. É, maldade, né, gente? Aí foi aí que você arrumou a saia. Eu nem me lembrava disso. Na verdade, nem dava pra arrumar a saia. O cara da onde a gente foi levar pra fazer a manutenção aqui no Japão, né? Ele falou assim que não tinha como fazer a manutenção da saia. Ele explicou porque que não dava. Lembrei, lembrei agora. Só que eu falei pra ele, falei assim, poxa, mas só dá um jeito, porque eu não vou trocar a saia inteira do carro. Ele passou super bolder, não foi? Ele deu um jeito e ele arrumou de verdade. De tão bem feito que ele fez, tá até hoje arrumado sem a gente ter trocado a saia. Ela nunca descolou, nunca soltou. Então ele fez um trabalho legal pra caramba. Foi um profissional muito bom. Na verdade, nem era pra ter arrumado. Tinha que ter trocado a saia. Mas é que aqui também não tem muito buraco e muitos desafios, né, pro carro. Não tem muito buraco é errado falar, né? Não tem buraco. Tá, não tem buraco. Eu tô sendo muito maldosa com o Japão, é verdade. Não tem buraco. Então não tem desafios, né, pra saia do carro. Então ela dura bastante, né? Nem pra saia, nem pra suspensão, nem pra nada. É, o desafio foi mesmo pra saia do carro, foi a neve, né, aqui do Japão. Então, continuando falando de neve, um outro capítulo que eu... Eu falei três, né, gente? Um que quebrou a saia do carro, um que eu dormi no volante, foi o dia que eu dormi no volante. O outro capítulo que eu lembro muito, assim, claramente na minha memória, desses dias que nevou muito, foi que a gente parou o carro quando a gente tava voltando do Ski Joe. Às vezes a gente, tipo assim, a gente ia de madrugada, saía de casa acho que umas 5 horas da manhã, pra chegar lá umas 7. É um pouco mais cedo, umas 4 horas, né? Era mais cedo? Eu não sei, eu sei que a gente gostava de chegar, assim, as primeiras pessoas... Opa! Ô, tocou! Obrigada pelo resub, tocou com o Prime, valeu! Obrigada! Então a gente saía de madrugada, porque a gente gostava de ser as primeiras pessoas a descer naquela neve, assim, sabe? Nossa, é muito gostoso fazer isso. Inaugurar. Nossa, é a melhor neve era essa. Então, às vezes, a gente, tipo, chegava bem cedinho, andava umas 4 horas e já ia embora. Sendo que o Ski Joe ficava aberto, tipo, até 6 horas, 7 horas da, né? Da tarde, lá da noite. Às vezes, né? Então, muitas vezes a gente chegava cedo e ia embora cedo. E nesse dia, eu lembro que a gente tava indo embora muito cedo. Tava bem claro ainda, iluminado. A gente tinha acabado de passar por um túnel e no final do túnel tinha aquelas estalactite de gelo, assim, gente. Mas eram enormes e gigantes. E eu olhei e falei, meu Deus, que medo desse negócio cair no carro e tal. E aí, tinha uma parada ali do lado. A gente parou o carro e desceu pra ir olhar, não foi? Pra tirar as fotos. Foi. Eu peguei, além da gente parar pra ver, eu fui tentar arrancar. Como era do túnel, a estalactite, ela era grande. Sem zoeira. Eu tenho 1,73, ela tinha um pouco... Ela era um pouco maior do que eu. Então, eu devia ter uns 2 metros, uns 2 metros de 15, talvez. Mas era maior do que eu. Coisa de filme. É, parecia uma lança de vidro, de gelo. E era muito bonito. A gente tirou e ficou brincando e tirando foto com a estalactite. A gente arrancou. A gente arrancou. Mas só foi segurar nela e puxar assim, foi e crack soltou. Não é enorme. Meu irmão tava junto aí. Eu lembro que foi o Logan e meu irmão pra não deixar cair, né? Foi os dois segurar o negócio. Pra não quebrar, né? Pra gente tirar foto. É pra tirar foto. Pra tirar foto. O legal foi os japoneses passando de carro e tudo parando. E fazendo mesmo. É, parando pra fazer a mesma coisa. Escopião. Pararam o carro no mesmo lugar. Na mesma paradinha ali. Desceram. Só foram do outro lado do túnel só. E pegaram também. Ficaram tirando foto. Fazer os... Paga pau. Paga pau. Paga pau de estrangeira. Mas era muito legal. Não sei se a gente tem foto disso. A gente tirou foto, mas tem guardado. Eu não sei se ficou com o meu irmão. Eu não sei se tá aqui em algum lugar no computador. Mari! Obrigada pelo resumo, Mari! Valeu! Bom dia. Boa noite. Bom dia, boa noite. Obrigada pelo resumo com o Prime. Era numa época que não tinha muito smartphone ainda. Ah, é verdade, é verdade. Essa praticidade de tirar foto com qualquer coisa. Se eu não me engano, a gente tirava foto ainda com o macachô, né? Com a máquina. Não, não, não. Era máquina digital, rapaz. Calma. Não é tão... Ah, tá. Não era tanto, não. Não era tão antigo assim, não. Com máquina digital. Eu sei que vocês já estavam em 84 anos. É verdade. A gente tinha aquela câmera da Canon, né? Isso, é da Canon. A máquina digital era. Nossa, pra vocês terem uma ideia, agora eu lembro uma coisa rapidinha. Um memory card de 1 giga aqui no Japão custava 10 mil ienes. Eu não sei quanto que é isso em reais agora, mas seriam 100 dólares, eu acho. Ah, vai dar uns 5 milhões em barra de ouro que vale mais do que dinheiro. Mas era muito caro nessa época. Agora 1 giga, tipo, não é nada. Nada mesmo. Agora, uma coisa aqui que eu lembrei também é... A gente nunca fez boneco de neve, né? Não, mas seu irmão fez aquele bichinho esquisito. A gente ajudou a fazer. Então, ah, vai. Vamos contar o que a gente fez. Boneco de neve. Fez sim. Dá pra contar que sim, porque ele queria que fizesse o bonequinho lá que ele tava querendo fazer. Aí a gente ficou rolando neve, que nem idiota no desenho, ficar girando, girando e acumulando. E ele fez a dele mesmo, né? Ele tinha feito a dele mesmo, né? Não, mas a gente ficou brincando depois, né? A gente ficou assim. Nossa, a gente fez uma bola enorme de... Fica pesado pra caramba. Você acha que não vai ficar porque a neve é leve, né? E o legal é que funciona igualzinho você vê na TV. Você vai girando mesmo em filme, essas coisas, né? Você vai girando, vai amassando a neve e vai ajuntando. Então, você só vai girando a bola mesmo de neve e vai fazendo uma bola maior. Vai girando, ela vai grudando, né? Ela mesmo vai grudando, né? Depois fica mal pesado. É uma coisa assim, parece que você tá fazendo um experimento, né? É legal. Parece que você tá perdendo tempo só mesmo. Mas é divertido de qualquer forma. Não, é legal sim. Anjinho de neve também já fiz. Você fez? Não, você que foi fazendo. Na primeira vez que eu fiz. Você não fez? Você nunca fez? Não, não. Baixa o sinado para... Aqui, gente. Baixa o sinado para o Logan fazer anjinho de neve na neve, quando tiver neve. Eu acho que você já fez, já. Não, eu tenho problema no braço. Eu consigo levantar ele. Você tá dando desculpa? Você tá dando desculpa? Por quê, ué? Pode ser um anjinho sem um braço, ué? Pode ser, né? Por que não? Pode ser. Só porque ele não tem um braço, ele não pode virar um anjinho de neve? Pode? Pode sim. Guerra de bolinha de neve a gente nunca fez. Mas a gente pegou essa bola que a gente fez, quando a gente tava fazendo boneco de neve, e ficou tacando de um pro outro, não foi? É, aí matou, né? A gente ficou tacando. A gente ficou tacando a bola grandona de um pro outro pra ficar jogando, mas aí ela uma hora caiu e quebrou, né? A gente ficou tacando. Gente, dava medo. Falava assim, vai, pega, segura. Saia de perto. Falava assim, saia correndo. E morreu, foi bem, era bem assim, era pesado. Bola de neve, se você amassar bem, você vai... É pedra. Você faz uma pedra. Vira uma pedra mesmo, dói. Não é do tipo tacar uma bolinha de neve e, nossa, que gostoso, desmancha. É tipo uma pedra mesmo. Se você amassar bem, você faz um gelo, uma pedra de gelo. É pedra. Vocês gostam, gente, da neve? Vocês pensam em, tipo, ah, um dia eu quero ver neve na minha vida. Tipo essas coisas assim. Eu lembro que quando eu tava no Brasil, eu pensava isso. Você seria o sem cabeça de tentar comer neve? Você comeu neve? Você comeu? Eu não me lembro. Não, eu não. Não? Você comeu. Eu não, meu irmão comeu. Ah, é, seu irmão comeu, verdade. Um jogando pro outro, né? Eu, eu não. Foi você, não. Eu não, foi você. Não, foi meu irmão pronto. Foi meu irmão. Não, é porque ele não tá aqui pra se defender, então foi ele. Eu não vou mentir. Eu pensei, falei, pô, será que pode? Mas aí você pensa, chove, a chuva tem, é, não é limpa. A gente sabe que a gente mora num centro urbano. Não, mas lá nas montanhas, olha. Se chover em São Paulo, se nevar em São Paulo, por exemplo, a neve é preta. Não, daí nunca, né? Não dá. A neve é preta? A neve corrói, filho. Já cai. Vai sair, a neve cai, brilhando, já radioativa. Imagina. Acho que é por isso que não neva no Brasil, né? Deus já sabe, é melhor não mandar neve aqui não, porque senão... É, neve aqui, hum... Não, ainda gosto de São Paulo. Vou deixar São Paulo vivo ainda. Vou só mandar algumas, alguns, alguns, como é que fala, alguns, o povo lá fazendo passeata. Eu só vou mandar algumas passeatas aqui. Imagina, come neve lá, igual a Dani comentou, vira o goro. As dois braços, assim. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente pode falar sobre esse tema da neve. Aqui, quando cheguei, eu não sabia, mas você tem que usar um papatinho, um sapatinho, um papatinho especial pra poder andar na neve. Ah, tá lá na entrada, pode pegar lá? Vou pegar lá, mas bota. Pega lá, pega lá, então. Eu não sabia, gente. Eu não sabia que tinha que usar um papatinho especial pra andar na neve. Por quê? Porque escorrega, né, Prit? E a Prit pensava alguma coisa assim. Eu não. Eu não tava nem aí, não. Eu não pensava nisso aí, não. Escorrega, gente. Bate a cabeça, quebra o bracinho, quebra a perna. Nas regiões que são muito frias aqui, todo ano tem acidente. Alguém quebra a bacia porque caiu de bunda, essas coisas assim. Tem que ser impormeável também, né? Então, aí depende de você, né, Lucas? Porque quem vai gastar o dinheiro pra comprar o papatinho é você. Aliás, se você não quiser comprar um papatinho apropriado pra andar na neve, você não compra, sabe? Vai de cada um. Esse daqui é o meu. Não vai até o joelho. Vocês estão me ouvindo, né? Não vai até o joelho. Ele vai um pouco mais pra baixo do joelho. Mas, assim, é bom porque até aqui, nessa altura, nevar, já tá nevando bastante mesmo. Normalmente, você vai andar num lugar onde todo mundo já andou, então a neve tá baixa. Mas lá em Fukui, essa altura de bota ainda entrava neve na lateral. A sua tem, deixa eu ver. A do Logan não tem. Aqui dentro... Nossa, aqui dentro... Tá a minha luva. Não, não, não. As botas que vendem em Fukui, que ele tá falando que neva muito, e essa altura de bota não dá... Pra vocês verem a parte de baixo. Obrigada, Little Isis, com o resubir. Pelo seu resubir, com o praia, né? Pelo seu resubir com o praia. Muito obrigada. Então, na parte de dentro da bota, ali no... Fala cano, né? No cano da bota, tem um outro saco por dentro pra você subir, não tem? É, normalmente é a minha não. Tipo assim, o cano da bota vem até aqui. Aí dentro da bota tem mais um saco, aí você puf e aperta, né? E daí seria como se ela viesse até aqui em cima. Isso daqui tem pra apertar e fechar, mas não tem esse saco pra ficar mais alto. Isso, tem mais um pano extra, né? Se você precisar se nevar demais. Tem algumas que tem, até. E a luva que eu falei pra vocês que a palma era preta e dava pra ver os blocos de neve é essa daqui. Essa daqui é a minha luva de snowboard. Própria pra snowboard, é. Assim, é. Ela é bem fofinha e é impermeável essa, né? No caso que o Lucas perguntou, né? Mas você tem que ficar reforçando, né? Tem que passar aquele spray que é impermeável, né? Pra deixar impermeável. Ela tem níveis de proteção. A gente foi aprendendo com o tempo de tipo 12 mil milímetros de chuva. Acho que alguma coisa assim pra ela ficar impermeável, né? Isso, isso. Pode molhar até tanto assim, né? Mais ou menos. É quente pra caramba dentro. Porque ela é de veludo, então esquenta pra caramba. É boa pra caramba. Uhum. Então, tem um papatinho especial pra você andar na neve. E eu não sabia. E daí, eu já tomei escorregão. Mas eu nunca caí no chão. Peraí, eu vou esperar o Logan voltar pra ele me confirmar. Porque, cês sabem, né, gente? A memória de uma pessoa de 84 anos, que já fazem 84 anos essas histórias que a gente tá contando aqui, eu não vou saber direito, né? Então, vai que ele fala, não, você já caiu! E aí, ele me lembra, né? É melhor, é melhor esperar a confirmação aqui. Qual confirmação? Eu tava contando pra eles que eu não sabia que tinha esses papatinhos especial pra neve. Só que eu nunca, eu já escorreguei, mas eu nunca caí no chão aqui, né? Na neve. Cê lembra alguma vez que eu caí? Não, né? Não, o segredo da neve é simples. Fica aqui a dica, dica de verdade, muito especial. Quando você for andar em qualquer lugar que nevar, não tente andar normal com os seus passos normais. Ande com eles um pouco mais próximos, passos curtos, que aí você consegue... E a perna um pouquinho aberta, né? A gente explicou isso no japonês de cada dia. É, pra ir bem devagarzinho que a gente não tem jeito de escorregar. A perna um pouquinho, porque normalmente você anda meio assim, né? O pezinho vai um pouquinho na frente do outro, assim, né? Ou assim, né? No máximo, assim. Quando você anda. Aí, quando você andar na neve, você dá uma afastadinha, anda tipo patinho, sabe? Tipo pato. A perna um pouquinho abertinha, assim. É, é verdade. A gente explicou no vídeo de japonês de cada dia. Dica valiosa. Você não escorrega. Sabe essas valas que a gente mostrou e falou do carro, que o carro pode cair? Muitas pessoas se acidentam caindo na vala. É, porque tá tudo cheio de neve, não sabe que ali tem uma... Tem essa vala, acaba andando em cima e cai, né? Cai, inclusive o pessoal da fábrica. Na hora de sair, o pessoal da fábrica caiu na vala. Caiu na vala, gente. Meu Deus do céu. Que dó, porque você cai com tudo e você vai pro chão. Não tem jeito. Porque é uma... Imagina, você colocar uma perna no buraco, não é? Mas sabe o que que é? É simples. Você não quer sofrer acidente? Vai no lugar correto. Você quer cortar caminho, quer fazer umas coisas erradas, porque o pessoal pulava um pedaço ali que não era pra palá. Eu não lembro disso. Por isso que o pessoal caiu? É, passou pelo estacionamento, foi pular no lugar que tinha vala e caiu no buraco. Então, vai fazer graça no inverno? Acontece isso. Não é o caminho apropriado para os pedestres. Sim, mas o que seria da gente ser essas pessoas para animar o nosso dia? Ah, falando em o que seria dessas pessoas, se não fossem essas pessoas para animar o nosso dia, vamos fazer aqui o bloco do nosso podcast, que é especial para quem está aqui na live. Então, para todo mundo que está aqui na live, vai participar com a gente, no nosso bloco do React, junto com o Logan, este que o divertimento da pessoa é ver o sofrimento alheio. Se você também gosta de um sofrimento alheio, você vai se divertir. E para você que assistiu esse vídeo do YouTube, muito obrigada por ter assistido, eu espero que você tenha gostado. Esse foi o primeiro podcast, Prit, com participação especial do Logan. Entre lá na Twitch, siga a Prit na Twitch também. Ela está fazendo lives, eu, eu, sim, ela, é, eu, pela quinta, sexta, sábado e domingo, a partir das nove horas da noite. Olha só, esse chat maravilhoso aqui, ó, está participando, faça parte também do chat, não é mesmo, gente? Gente, por favor, aí, YouTube, YouTube, estão saindo no YouTube. Certo? Muito obrigada, e tchau para o YouTube. Agora a gente continua aqui na Twitch. Transcrição e Legendas Pedro Negri